É, mas aí, se eu começar com a notícia boa, aí, era tipo um truque, viu, Lamanê? A pauta muda aqui no BG, é, hoje pela manhã, no bairro do Malina e Governador Valadares, a Polícia Militar registrou uma morte por assassinato. Os repórteres Lucas Alves e Flávio Mota estiveram no local do homicídio, na Rua Três Corações. O Lucas conta pra gente o que é que ele apurou lá, logo nessas primeiras informações que chegam pra gente. Ô, Lucas, falei boa tarde ali pro Marcos, mas, né, não, até bom dia, bom dia pra você, Lucas. Ô, Nico, a vítima é um jovem de 23 anos, se trata de Luan Felipe Moraes Silva. Bom dia pra você, pra quem está ligadinho no Balanço Geral. Bom, nós estivemos no local e, segundo informações dos policiais que atenderam o chamado, Luan Felipe foi chamado na porta pelo autor dos disparos pelo nome. E quando ele atendeu, ele foi recebido a tiros. A vizinhança, os moradores do entorno não souberam dizer mais informações das características do autor que fugiu. Tudo indica que seria a pé, porque os moradores do local também não ouviram, depois dos tiros, nenhum som que poderia caracterizar tanto motocicleta ou veículo carro, né? Então, essas foram as apurações. Agora, nesta ocorrência que está ocorrendo, nós ficamos lá. Até o momento em que a perícia da Polícia Civil chegou pra realizar os trabalhos e o corpo de Luan foi retirado para ser levado ao IML aqui de governador Valadares. Volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Deixa a imagem aí, Bebiano. Quer dizer, nós estamos falando de mais um crime, né? No bairro Turmalina. E é um jovem de 23 anos, né? Dessa vez, o que chama atenção na ocorrência é o fato de ter sido morto dentro de casa, né? Quer dizer, alguém que vai atrás da vítima, né? Como um algócio, predador e vai, e vai onde estiver, né? Se estiver na padaria, tomando café, é alvejado, é acertado. Se estiver na igreja, rezando, orando, também é acertado. E se estiver em casa, né? Por que casa, Nico. É porque casa é o maior refúgio que a gente tem, né? É subentente ser o lugar ali da nossa intimidade, o lugar mais secreto, o lugar onde a gente está protegido. Inclusive, a casa é considerada um lugar inviolável, né? O lar é inviolável, né? Nos termos da lei. Então, a pessoa está em casa. E ainda assim, aqui nessa cidade que mata tanto, a pessoa nunca está segura, né? Eu vou para casa, vou ficar perto da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Ainda assim, é alcançado. Ah, Nicomédias, mas você precisa ver também que a vítima, às vezes, tem algum envolvimento aí. Não, essa aí não me diz respeito, né? É isso aí, me diz respeito, não. É desrespeito a quem está investigando, né? É saber de envolvimento ou não, qual seria a causa do crime. É o turmalino aí. É o turmalino no foco aqui da notícia, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu.